O Dia Mal Começou Bagunça, mamadeira, xixi e televisão Agora eu quero ir lá embaixo, brincar na pracinha Vou levar bola, periquito, carrinho e uma cinta amiguinha Então vai, faz um chimarrão e acorda logo então Porque o Dia Mal Começou e eu já tô a milhão Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia acabar Então acorda logo, pai, pra me acompanhar Porque o Dia Mal Começou e eu vou montar pra quebrar Guitarra Bateria Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia acabar Então acorda logo, pai, pra me acompanhar Porque o Dia Mal Começou e eu vou montar pra quebrar Vamos que tá na hora de pular da cama Vamos que tá na hora de botar pra quebrar O Dia Mal Começou e eu já tô a um milhão Bagunça, mamadeira, xixi e televisão Agora eu quero ir lá embaixo, brincar na pracinha Vou levar bola, periquito, carrinho e uma cinta amiguinha Então pai, faz o chimarrão Então pai, faz o chimarrão E acorda logo então Porque o Dia Mal Começou e eu tô a milhão Eu sou criança e preciso brincar Tenho energia de sobra até o dia acabar Então acorda logo, pai, pra me acompanhar Porque o Dia Mal Começou e eu vou montar pra quebrar Eu vou montar pra quebrar Eu vou se te mamar Eu vou enfermizar E o meu joelho ralar Não vou querer almoçar E blá 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 E nara 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 Eu vou botar pra quebrar